A Narciso Xavai do Igapó promove a mega liquidação geral. São apenas 3 dias de super oferta. Vem! Mop Esfregão ou o Mop X. Muito mais praticidade pra solar, viu? De 100 reais por apenas R$29,99. É a dodeira! Super novidade aqui na Narciso do Igapó. Conjunto de sofá 2 e 3 lugares. Tecido todo no suede, viu? Esse aqui é o conjuntinho. De 2 mil por apenas R$799,99. Uma super box casal que era de R$699,99. Mas na oferta agora na dodeira geral. R$299,99!